E foram anunciadas hoje mudanças na contribuição sobre o faturamento das empresas que optaram pela desoneração da folha de pagamentos. A desoneração foi criada para reduzir custos das empresas e por meio dela a contribuição dos patrões sobre a folha de pagamentos é substituída por um tributo sobre o faturamento da empresa. 56 setores da economia tem esse regime tributário diferenciado. Esses segmentos não recolhem 22% sobre a folha de pagamento dos funcionários ao INSS. Ao invés disso pagam ao governo entre 1% a 2% sobre o faturamento bruto da empresa. Com a mudança, empresas dos setores da indústria e comércio que pagavam 1% vão passar a pagar 2,5%. E as empresas dos setores de serviços e construção civil que pagavam 2% terão a taxa aumentada para 4,5%. A exceção é para as empresas da construção civil que estão com obras em andamento, que continuam pagando 2%. Segundo o ministro da Fazenda, Joaquim Levi, as empresas poderão escolher em voltar para o antigo regime tributário ou permanecer no atual. Para Joaquim Levi, as empresas que mais se beneficiam com o regime diferenciado são aquelas que têm um maior número de empregados. Nós estamos reduzindo, estamos ainda mantendo 55 mil empresas dentro, provavelmente dentro do regime, que ainda tem vantagem de ficar dentro do regime. São mais de 7 milhões de empregos que vão estar associados às empresas. A previsão do Ministério da Fazenda é que 70 mil empresas voltem para o antigo regime. Para as companhias que escolherem voltar nesse ano, o recolhimento sobre a folha de pagamento para o INSS começa em julho. Já para o ano que vem, a nova regra valerá a partir de fevereiro. Com a mudança, o Ministério da Fazenda prevê arrecadar 5 bilhões e 300 milhões de reais neste ano e quase 13 bilhões de reais no ano que vem. Nós não eliminamos o programa, mas estamos destinando, a gente tem a expectativa de estar destinando 12 bilhões a mais para a Previdência Social poder ter os recursos para pagar os seus compromissos. A previsão do Ministério da Fazenda é que 70 mil empresas voltem para o antigo regime. Para as companhias que escolherem voltar nesse ano, o recolhimento sobre a folha de pagamento para o INSS começa em julho. E a nova regra valerá a partir de fevereiro. Com a mudança, o Ministério da Fazenda prevê arrecadar 5 bilhões e 300 milhões de reais neste ano e quase 13 bilhões no ano que vem.